Tira Tem imagens, tem imagens, tem imagens, tem imagens Me ajuda aí velho, ou eu to errado aqui É mais baritáte né É, me ajuda aí velho, eu to falando assim Ele tá aqui no cabelo, ele cortando o cabelo Passou a gilete no cabelo do cara ali, ele nem viu Ele nem viu que passou a gilete no cabelo dele ali ó Me ajuda aí velho, ou eu to errado aqui ó É ou não é ou tiririca? Quando o boleto estiver passando, quem é o cantor, vestador? Compre aqui, tamo junto É nóis moleque, segue nóis Bruto Batista aí, tamo junto